Bom dia para os nossos Telenautas da TV 247. Sou Lays Gouveia e inicio com vocês mais um boletim especial Eleições 2022. Neste espaço, segunda a sexta-feira, eu informo a vocês sobre as últimas movimentações do pleito eleitoral. Bom, vamos logo começar. Temos várias pautas nesta quinta-feira com solzinho gostoso aqui em São Paulo, dia 6 de outubro. Vamos começar, então, com o mais importante. Pesquisa que acabou de sair do forno, que aponta Lula seguindo aí com a vitória, assim como foi no primeiro turno. Lula tem 52% e Bolsonaro 48% no segundo turno. Pesquisa telefônica Poder Data, divulgada nesta quinta, mostra que o ex-presidente Lula tem 52% e Bolsonaro 48% dos votos válidos para o segundo turno. A segunda etapa do pleito acontece já no dia 30. Considerando os votos totais, Lula tem 48% e Bolsonaro 44%. Brancos e nulos são 6% e indecisos 2%. O levantamento ouviu 3.500 eleitores por telefone entre 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, um intervalo de confiança de 95%. Então, mesmo aí com a margem de erro, Lula, né, vence, inclusive a pesquisa IPEC que saiu ontem, também aponta aí a vitória de Lula no segundo turno também. Então é isso, né? Repetindo aí o resultado que ocorreu no primeiro turno, a vitória do petista. Bom, vamos falar sobre articulações deste pleito eleitoral. Lula sinaliza que quer participação de Tebet em seu governo. O candidato sinalizou a Tebet durante o almoço o desejo que ela participe de seu governo. Lula não fez convite explícito, mas disse Tebet que ela cresceu muito na atual campanha e não volta mais para o Mato Grosso do Sul, pois se tornou um nome nacional. O candidato manifestou a expectativa de que a aliança com Tebet seja mais ampla e duradoura, além da atual campanha. O próximo passo é a participação de Tebet em agendas eleitorais neste segundo turno. Ela disse que ainda estava definindo como dará o seu apoio na prática. Então seria interessante, né, Tebet, se você, para além aí de subir aí no palanque, né, de formalizar, pudesse participar de agendas e dar a sua contribuição, a Tebet aí, né, que criou aí um horror em relação ao Bolsonaro, depois de participar ativamente da CPI da Covid. Então, em todos os debates, ela ressaltou isso muito bem. Bom, enquanto isso, do lado de lá, o vampirão, né, o Michel Temer, aí tende a apoiar Bolsonaro no segundo turno. Que apoio, hein, Bolsonaro? Que beleza, né? Como é que é? A gente não sabe se é hate ou se é fã, né, ganhar um apoio desse. Bom, próxima pauta. Bolsonaro, para avariar, volta a atacar o sistema eleitoral ao questionar, sem provas, a apuração. Bolsonaro questionou, durante sua live, a apuração dos votos registrados pelo TSE. Ele comparou a apuração com as eleições de 14, quando Dilma se reelegeu por uma pequena margem de votos. Bolsonaro afirma que a Aécio venceu o pleito. Tese já rechaçada pelo TSE e pelo próprio Tucano. Gente, e vamos, né, vamos conversar. Ninguém aguenta mais voltar neste episódio de 2014. Vale ressaltar que sim, Dilma venceu o pleito eleitoral de forma democrática, garantido pelo TSE. E tudo começou ali, quando a Aécio Neves fez aquele escândalo, como o menino mimado que é, e contestou o processo eleitoral, não sabe perder, sempre foi o mimadinho, né, e seguiu aí, começou toda essa intentona contra a democracia brasileira. E que, claro, o Bolsonaro adora usar esse discurso aí contra o PT, né, para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Então, ninguém aguenta mais esse discursinho de Dilma, né, gente? A mulher, ela já mostrou que foi eleita democraticamente. Ela já demonstrou que não teve nenhuma culpa, né, não cometeu nenhum crime contra o impeachment. Então, deixem a Dilma Rousseff em paz. Bom, vamos falar aqui sobre xenofobia. Esses bolsonaristas adoram atacar os nordestinos. Bolsonaro anunciou nesta quarta os eleitores... Perdão. Bolsonaro associou nesta quarta os eleitores nordestinos ao analfabetismo. De acordo com o Google Noblar, Bolsonaro produziu uma peça de campanha contra si, a associar o eleitor nordestino do Lula ao analfabetismo. Tem um vídeo dele aqui. Não vou compartilhar no nosso programa a fala de Bolsonaro. Quem quiser ver, quem quiser ter acesso, é só clicar na matéria, que está disponível no site do Brasil 247. Tem aí a íntegra da fala dele. Mais uma vez, são vários e vários e vários bolsonaristas que atacam a população nordestina sem nenhum pudor. Vão pras redes sociais mesmo praticar os seus crimes. Inclusive, a vice-presidente da UAB Mulher de Uberlândia, ela simplesmente com champanhe rosé. Ai, não vamos gastar dinheiro no nordeste. Vamos dar o dinheiro para o sul, para o sudeste, ou vamos para o exterior. Não vamos dar dinheiro para essas pessoas que vivem de migalhas. Gente, essa mulher, ela representa a UAB. A UAB, né? Não é qualquer coisa. Ela representa a UAB e está nas suas redes sociais, né? Fazendo esse tipo de vergonha. E sabe o que aconteceu? Ela simplesmente resolveu tirar férias para ir abafar a situação. Então, a pessoa faz esse tipo de crime e ainda é, né? Ainda recebe um prêmio. Porque, na minha opinião, tirar férias é um prêmio. Eu acho que para você também, que está assistindo esse programa. Então, ela com certeza está aí no exterior, numa bela praia, no Caribe, tomando seu champanhe rosé. E continua aí, com certeza, atacando em outros espaços, em off, a população nordestina. É um absurdo o que os bolsonaristas estão promovendo nesta campanha. É lamentável. E crime, né? É criminoso. Bom, vamos falar, então, sobre situações absurdas? Vou compartilhar outra matéria com vocês, que também mostra o absurdo de viver neste Brasil. Após dizer que apoia petista, jovem negro é algemado pela PM de Goiás e ouro de policial. Vai gritar Lula lá na África. Então, um gesto racista e covarde, o PM lançou um soco nas costas e prendeu um homem negro, lá no Novo Gama, em Goiás, e levou o detido dizendo que ele vai gritar Lula lá na África agora. As imagens, não fica claro o motivo do início da ocorrência, mas uma outra pessoa que registrou o fato com o celular, disse que o homem teria sido preso porque falou que vota em Lula. Então, vou aqui abrir o vídeo. Foi preso, moleque. Só ele mesmo, que ninguém entrou dentro da casa dele mesmo. Aí, como é que é aí, ó? O cara foi preso por votar no Bolsonaro, no Lula. O bagulho aqui é doido. Então, é isso. Então, eu relato aí dessa situação que aconteceu. Mais uma cena de repressão, inclusive, é assustador. O Brasil realmente promove cenas, certas figuras. Ontem mesmo, eu fui no supermercado e estava lá tranquila, comprando minha maçã. Quando eu olho para o efeito, me deparo com um homem, assim, com uma feição bem embrutecida, com uma camisa escrito Deus, armas, família e pátria. Então, realmente, eu fiquei muito assustada com aquela cena de ver. Eu nunca tinha visto tão de perto um extremista assim. Realmente, foi assustador perceber que brasileiros estão defendendo esse tipo de barbárie, não é mesmo? Bom, vamos passar para a agenda dos candidatos desta quinta-feira. Bolsonaro não tem agenda. Lula, às 10, participa de caminhada em São Bernardo do Campo, aqui pertinho, aqui em São Paulo. Às 15, haverá atendimento à imprensa na capital paulista. Então, Lula está firme e forte. Fez agenda ontem, fez agenda hoje. Não tem tempo a perder. Afinal de contas, ele está liderando o processo eleitoral. E, como eu disse no começo do programa, tem tudo para vencer. Segue liderando as pesquisas de intenção de voto. Assim como no primeiro turno. Este foi o seu boletim especial Eleições 2022. Eu vou ficando por aqui. Mas você siga acompanhando a nossa vasta programação da TV 247. E, ou agora, a TV 247 com um milhão de inscritos. Poxa, que bacana. Até a próxima. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira.